E aí pessoal, beleza? Carlos Brother Estou desenformando agora aqui Acabei de desenformar aqui Os pilazinhos Eu desenformei Dois, no caso foi segunda-feira De manhã Essa semana eu pouco trabalhei Aqui eu trabalhei só hoje Aí fiz aqueles dois pilares agora Que são mais quatro Aí esses aqui eu fiz a semana passada Não está bonito Igual mãe não Os quatro, mas está forte igual pai Não está bonitinho igual mãe não Porque tem, está vendo A esquininha meia quebradinha Mas isso aqui é bem normal Porque as tábuas não são Tábuas perfeitas Não são todas certinhas Aí sempre fica algum Algum vazamento Aí quando você vibra Que bate Aí sai um pouco de água Aí sai um pouco de areia Aí sai um pouco de concreto Mas tem umas que fica bem legal Quando elas ficam Elas ficam bem travadinhas Olha só como ele fica Bonitinho A esquininha Mas tem outras que Você vibrando Você batendo A esquininha quebra Porque as tábuas Não juntam tudo perfeitinho Mas isso é normal Isso acontece Mas está bonitinha Igual mãe Não está bonito igual mãe não Mas está Mas está forte igual pai É lá Show de bola 21 por 21 6 barras de aço De 10 Estribo de 5 Olha isso Está legal Tudo Tudo Alinhadazinha Olha lá Todas 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 no prumo Todas Alinhadazinha Olha lá que beleza Show de bola Ficou top Agora estou fazendo mais duas Eu fiz essas duas hoje As já montei Eu já enchi É como eu falei Está vendo As tábuas não ficam muito boas Está vendo Elas não grudam legal As tábuas Até prego Fica meio frouxo Aí quando você vibra Elas abrem Aqui eu não coloquei muito Não coloquei muito travamento Não porque é segura Aí segura Eu não vou perder tempo Com muito Fazendo aquele monte Aquele monte De Um monte de travamento Então não é necessário Enchi tudo Aí não dá problema Olha lá Enchi tudo Enchi tudo Que não dá problema nenhum Eu vibro legalzinho Eu bato tudo certo Certinho Enchi legalzinho Aí ó E nem abriu E essas E essas aqui Foram as que estavam aqui E aí Mas estava show de bola Escoramento Fica feio Mas O que importa É que funciona E pronto Só isso E aí a gente vai trabalhando Aí vai Essa semana eu trabalhei aqui Só dois dias Não Hoje Um dia hoje A chuva não deixou a gente Fazer nada aqui Essa semana E aí trabalhar De barra de chuva A gente fica bem enrolado Aí A paz do serviço Não rende Mas É isso aí Valeu Carlos Broda Tamo junto Boa sorte Boa sorte a todos Boa sorte a todos Boa sorte a todos Obrigado.